O que é feito daqueles beijos que eu te dei? Daquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas províncias que me fizeste? Não se importando que o nosso amor viesse a morrer Talvez como eu que estejas vivendo, não me vais ter Dizendo ainda que nunca houve amor Pois por sonhar nas boas riquezas que eu nunca tive E se ao meu lado o mundo sofreste O meu desejo é que vidas me amarras Quero ver vocês! Vai no meu Deus, seja feliz por ser amado Pois aqui é um peito baguado que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos Mas se tiveres algum fracasso Queias que a ideias possam te dar Seja feliz com o seu amado Só vocês Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos Mas se tiveres algum fracasso Vem a carinha, posso ajudar Vem a carinha, posso ajudar Vem a carinha, posso ajudar